Música A outra é contando aquilo que Deus fez em nós e por nós. Música Perdi família, larguei família, larguei casa, larguei tudo, quando a gente não tem Deus, nós não temos vida. Música Ainda que algo precisava ser feito, o que aconteceu depois disso? Música Essa é a minha história. Música Música Música